E a partir de hoje o Brasil em Dia conta com os comentários do cientista político Ricardo Caldas. Ele falou sobre os leilões do governo federal. O leilão de ontem realmente foi muito bem sucedido com a arrecadação em torno de 3,3 bilhões, bem acima do valor mínimo que havia sido projetado pelo governo. Então isso é muito bom para a economia brasileira na medida em que mostra uma confiança tanto de grupos privados nacionais quanto de grupos privados estrangeiros que participaram desse leilão. Então no final nós vamos ter grupos nacionais e também um grupo francês que foi um dos vitoriosos nesse leilão. Assim nós vamos ter imediatamente a entrada de 3,3 bilhões mais os valores que serão investidos nesse aeroporto que são estimados em praticamente o dobro desse valor, alguma coisa em torno de 6 bilhões de reais. É claro, é evidente que isso terá um impacto positivo sobre a geração de emprego e renda. Inclusive haverá naturalmente uma melhor gestão, uma gestão mais eficiente, mais técnica, certamente mais profissional desses aeroportos que poderão atuar justamente na malha nacional de uma maneira mais eficiente e mais eficaz.